Ae, caralho, galera Bom, hoje era pra sair um vídeo novo Cara, hoje eu gravei um gameplay Perfeito do Brown Viado, o melhor suporte do mundo Eu gravei um gameplay perfeito Com ele, mas o que aconteceu na hora De editar, pá, eu lá, tranquilão Já pensando em editar o vídeo Vai ficar maneiro, todo mundo vai curtir Aí ficou pico o vídeo, fiz, sei lá, 5 Barra 2, barra 20 rola Tá ligado? Ficou bom pra caralho, eu vou ver Aí eu ponho a primeira parte Editando, editando, segunda parte, editando, editando Terceira parte, cadê? Cadê a terceira parte? Cadê a terceira parte, moleque? A terceira parte sumiu, cara Ih, deixa eu ajeitar a câmera A terceira parte sumiu, cara, eu gravei um vídeo E tipo, na parte mais importante No que decidi a porra do jogo Sumiu, sumiu Só sumiu, cara Como é que some a porra da metade do vídeo, cara? E agora eu tô sem vídeo De Brown pra vocês, cara Eu gravei, eu juro que eu gravei, eu juro No fundo do meu coração Que eu gravei o vídeo, o vídeo ficou maneiro Só que não deu, galera Não deu, Deus Não quer que eu mostre o vídeo pra vocês Porque ele sumiu com a porra da metade do meu vídeo E agora não dá mais tempo De eu gravar outro vídeo de Brown Então eu tô fazendo esse vlogzinho Pra explicar pra vocês o que aconteceu E eu vou falar um pouquinho aqui Do que eu acho do Brown Bom, o Brown Ele é um suporte Defensivo, obviamente Porém, ele pode ser muito agressivo Por causa do hard engage dele Como funciona o Brown? O Brown, ele tem o Q dele Que é a skill principal dele Óbvio Que dá Que proca a passiva dele no inimigo E faz com que E faz com que E faz E tá um slow massivo nele Isso é muito bom pra você Tanto o desengage Quanto o engage Ele tem um W Que aumenta a mobilidade dele Que faz com que ele se teletransporte Pra um amigo Dando defesa pra ele E ele tem aí O E Que é também Uma das skills principais Característica dele Que é bloquear Um próximo skill shot E fazer com que Os próximos skills Os próximos ataques básicos Intercept pra ele E ele tem o ult dele Que é uma ult Em uma rola gigante De gelo Que dá stun em todo mundo Bom Como funciona ele? No que que o Brown é forte E no que que o Brown é fraco? O Brown é um personagem Muito Forte Com muito CC Contra personagens Que são fracos Contra personagens Que são de poke Ele é muito forte Contra personagens em poke Contra personagens sustentes Tipo Soraka Ele é muito forte Cara Contra esse tipo de coisa Porém Ele Lulu também Ele é forte Porém Ele é muito fraco Contra personagens Que tenham Anti CC Tipo Morgana Ele é muito forte Contra suportes Que tenham Desengage Tipo Jana Osaira Ele é muito forte Contra esse tipo de personagem O que que você tem que ter noção Quando você estiver jogando de Brown? Cara Se você está jogando de Brown Você tem que ter noção De que você tem que Colar no seu AD Carry E proteger ele a todo custo Sempre ficar do lado dele E Você não precisa exatamente Colar nele Mas você sempre tem que Pelo menos Guardar o seu W Para você usar no seu AD Carry Não exatamente no seu AD Carry Você também pode usar no seu Mid No seu AP Carry Porém Você tem que sempre proteger O Carry Mais forte Do seu time Tanto usando o E Tanto usando o W Tanto tentando usar o Desengage E sempre tentar acertar a ult Ou pelo menos um ataque básico Na maior Na maior quantidade possível De inimigo Porque a sua passiva Tem que procar em todo mundo A sua passiva Dá stun Depois do quarto ataque Que o seu inimigo toma Bom galera É isso aí Esse foi um resumo Sobre o Brown Porque eu não pude fazer Um vídeo sobre ele Eu espero que vocês tenham gostado Foi mal Não fazer nada melhor Mas é isso que eu posso trazer Para vocês Nas pressas de hoje Bom É isso aí Seu like Seu favorito Valeu